Olá galera, como vocês viram aí no título do vídeo, vou mostrar pra vocês como que eu fiz o meu home studio Então, sou Felipe Fioza e aqui vai como que eu fiz o meu home studio, utilizando materiais de sucata Sendo eles a maioria madeira Primeiro de tudo, eu construí esse home studio com a intenção de estudar Colocar aqui a minha bateria de sucata, colocar aqui os meus tambores E tocar sem medo de atrapalhar alguém à noite ou dia da semana Só que quando eu comecei a fazer isso, tirei a cama daqui e comecei a colocar os instrumentos, o som ficou muito ruim E aí eu precisei, além de ter isolado o espaço, também fazer um tratamento Sobre o isolamento, fiz essa parede, essa parede dá contato com o vizinho Então eu coloquei ali uma estrutura de madeira no lugar de drywall E consegui na rua, numa loja que vende esse produto, gesso acartonado Fiz toda essa estrutura, coloquei esse gesso acartonado entre as duas paredes E a parede que já tinha, coloquei uma lã de vidro, manta de lã de vidro Isso pra cada vez que o som bater em um desses três elementos, desses quatro elementos O gesso acartonado, um pedacinho de ar, a manta de vidro e a parede O som chegar lá bem reduzido e dependendo da frequência e da intensidade nem chegar no vizinho E o mesmo de lá pra cá Então, sucesso, consegui isolar bastante coisa aí E aí a janela e a porta que foram grandes probleminhas assim Que eu tinha que tampar tudo pra não sair nem entrar nada E aí que eu descobri uma coisa que parece simples Que eu tinha que isolar tudo pra não entrar ar Porque o som passa pelo ar Então eu tinha que tampar todo o ar O método que eu fiz foi isolar tudo, deixar tudo bem apertadinho E desligar toda a luz pra ver se não entrava nenhuma luz de fora ali Num dia de sol quente Pra ver se realmente eu tinha isolado tudo E claro, os testes que eu fiz com som Fiz esse tampão na janela Esse tampão também foi feito com madeira Lã de vidro dentro E o gesso acartonado O mesmo com a porta A porta, lã de vidro e o gesso acartonado Na porta e na janela Coloquei bastante fita e pedra fresta Pra poder fazer essa função de não deixar entrar ar e nem sair nada E aí feito isso, entrei pra parte do tratamento O tratamento desse estúdio não foi calculado Ele foi muito na intuição A partir de coisas que eu estudei bastante Então eu estudei bastante como faria pra ter o básico de um tratamento acústico Matando, segurando ali as primeiras reflexões Vendo que eu estaria na posição em frente aos monitores de áudio e de vídeo E aí, depois que eu segurei o som nessas primeiras reflexões Com espelhinho, tendo todos esses experimentos iniciais Eu fiz os base traps Fiz essa caixa que segura grave nos cantos No lugar que tem um guarda-roupa Assim, esse quarto aqui tem um guarda-roupa Ainda tem um guarda-roupa Consegui tirar a cama daqui Mas esse guarda-roupa pra mim não é problema Porque quando eu vou tocar, gravar, fazer alguma coisa Eu abro a porta e o som bate nas roupas E lá ficam Então não é problema Acho que também vira um absorvedor acústico Então fiz esse base trap da parede E fiz aquele do canto de cima ali Pra não dar chance pro grave ficar circulando aqui na sala Fiz esses painéis Também com lã de vidro, esses da parede E madeira que eu reaproveitei Tinha madeira aqui na oficina Eu fui segurando essas madeiras Chegou a hora que eu precisei usar Fiz algumas emendas E deu pra fazer esses absorvedores acústicos Que estão aqui funcionando muito bem Entrei pra parte do difusor acústico O primeiro difusor que eu fiz Que ele ia ficar no lugar da janela Esse de baixo que é o de madeira Que eu utilizei compensado E consegui na oficina de colegas aqui da região Esse MDF Cortei ele de várias formas Vários jeitos diferentes Pra dar essa função mesmo do difusor Do som bater numa quina E ir pra outro canto Bater em outra E espalhar na sala inteira E não ficar igual a um laser Quando você joga o laser no espelho Ele fica voltando no mesmo ponto A ideia foi fazer mesmo esse difusor Dessa forma e tá funcionando muito bem Ela indiz ficou muito bonito E acima desse difusor Tive que fazer um outro Que teve que ficar no lugar dele Pra mim poder abrir e fechar essa janela Quando quiser Que foi esse difusor com isopor Esse isopor também eu consegui ele De forma alternativa Consegui ele nessas lojas que vendem materiais de eletrodoméstico Maravilha no chão tem um carpete E a minha bancada Minha workstation Também com madeira que tinha aqui na oficina Foi aproveitando E no teto tem um spot de luz Que eu peguei esses spots bem baratinhos Que vem um conjunto ali São dois em cada peça Desmembrei E coloquei nesse ferrinho Que já tinha aqui na oficina também Então eu creio que 87% do material aqui desse estúdio De isolamento e tratamento Foi coisas que eu encontrei na rua Que eu reaproveitei A ideia foi realmente Ter um espaço pra me estudar Tocar Experimentar Ensaiar Criar Esse solo que eu tenho Que é o som de sobra E a partir disso Quem sabe Se não gravar O equipamento que eu tenho Ainda tá um pouco Bem de iniciante Tem um interface E alguns microfones Que ainda não são de qualidade Mas a minha ideia É mostrar que é possível sim Fazer música É bom ter um equipamento bom Caro Importado Os que são bons Importados Mas se você não tem Vamos fazer música Com o que a gente tem Então dá pra fazer Um pandeiro de garrafa peste Dá pra fazer um repique Com radiografia Dá pra fazer Instrumento melódico Com cerâmica Dá pra fazer um home studio Com materiais que a gente Vai deixar de jogar fora Ou resgata eles De algum lugar E a gente consegue gravar música Com o que a gente tem No futuro Quero eu comprar os materiais E fazer os meus próprios Equipamentos Analógicos Lá com o Liceal Entra no canal do Liceal E é isso Agradeço que você Que viu até aqui Obrigadão Até logo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto